Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre conflitos no continente africano. Junto comigo nessa aula tem o Luiz. Oi, Luiz! Ele vai estar aqui dando aula junto comigo, ok? Então, vamos lá falar sobre esses conflitos. O objetivo proposto para a aula é identificar causas de conflitos e tensões no continente africano. Conhecer alguns conflitos do continente africano, porque são vários, né? E a gente vai entender aí o que aconteceu em alguns dos lugares, alguns dos países. Você já ouviu falar do massacre de Sharpeville? É, foi algo bem tenso. O que foi o levanta-soeto? E o que será que aconteceu? A África tem chifre? Existe chifre na África? Tem, nós vamos ver. Já ouviu falar sobre Tutsis e Utus? Não? Não ouviu? Pois bem, nós vamos aprender agora um pouquinho aqui. O que foi o massacre de Sharpeville? Olha só, eu vou ler aqui para vocês se concentrarem. Lei de passe, era o que estava acontecendo ali. Lei de passe de 1945, exigia que os negros portassem uma caderneta, ou seja, uma agendinha, um livrinho, no qual estava escrito onde eles poderiam ir, a cor, a etnia, a profissão, como forma de controle do Estado. Você já pensou, pessoal? Só porque eles eram negros, eles tinham que ter uma caderneta falando sou negro, vou, trabalho em tal lugar ou estudo em tal lugar. Tudo dizendo ali, discriminando certinho. Era um absurdo para o controle do Estado. Em 21 de março, o que aconteceu? Mais de 20 mil sul-africanos protestaram pacificamente. Presta atenção. Pacificamente. Ninguém estava armado, ninguém estava pacificamente desarmados contra a lei desse passe, contra esse caderninho, que era algo bem discriminatório mesmo. Era algo difícil, porque você pensa todo mundo ali com um caderninho, dizendo tal, o que aconteceu, onde tem que ir, para onde tem que ir, é horrível. Foi horrível, né? 69 pessoas foram assassinadas nesse dia que eles saíram no protesto, pelas forças do Estado da África do Sul, em Sharpeville, província de Gauteng, África do Sul. Em 1996, pensando nessa situação, nessa trágica situação, vamos colocar assim, a ONU proclamou a data como Dia Internacional contra a Discriminação Racial em Memória às Vítimas do Massacre. Então, ali, agora, no caso, 21 de março, é comemorado, comemorado não, é lembrado esse massacre, que poucas pessoas sabem o que aconteceu, agora você já sabe, tá? Que as pessoas morreram porque queriam direitos iguais e não queriam usar um caderninho discriminando a cor ou onde elas iriam, tá? Então, tua vez, vamos lá. Qual a sua opinião sobre o massacre de Sharpeville? O que você tem a dizer sobre isso? Qual o seu posicionamento contra essa situação do que aconteceu ali na África do Sul? Você terá um tempinho, então, para responder, vamos lá? O que você tem a dizer sobre isso? 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 E aí, pessoal, conseguiram escrever aí qual o seu posicionamento perante a isso que foi chamado nesse dia massacre de Sharpeville? Então, aqui tem uma possível resposta, certo? Claro que aqui é a sua opinião, aqui é para dar mais ou menos um embasamento para você, tá? O que você tem a dizer sobre isso? Onde o que você tem a dizer sobre isso? Onde o que você tem a dizer sobre isso? Então, o que você tem a dizer sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso? Olha aqui, acompanha. Crianças e jovens que reclamavam por escolas melhores. Para negros no país, se dirigiam em passeatas a um estádio, cantando pacificamente, acompanhados de perto pela polícia. Então, aqui vocês estão vendo na imagem, está sendo retratado. Os jovens ali indo às ruas, manifestação, queremos escolas melhores, queremos o direito de aprender inglês igual as crianças brancas. Pacificamente, acompanhados da polícia. Eles não estavam ali livres, soldos, não, eles estavam ali de forma pacífica. Até que, presta atenção, um policial atirou uma bomba de gás lacrimogêneo. Outro, achou que eram os garotos. Daí, gente, que tinham dado esse tiro e todos começaram a disparar contra a multidão. Os policiais atirando contra crianças, adolescentes. O primeiro a cair morto foi Hector Peterson, de 12 anos. Pelo menos 23 pessoas morreram no primeiro dia do Levanto Soweto. Duas delas brancas, favoráveis à integração racial. Então, não eram todos os brancos que aceitavam essa situação que os negros viviam. Certo? Alguns ali queriam essa mudança. E, então, nesse Levanto Soweto que aconteceu, muitas crianças precisaram morrer para que alguma mudança acontecesse. O que você tem que entender, aluno, é que foram pessoas, nós estamos contando a história do que aconteceu ali, mas eram pessoas pertencentes a uma família, uma mãe que ficou sem o filho, tá? Por causa de ali, no caso, de uma bobeira da polícia, tá? Um outro conflito existente, terrível também, é aqui no chifre da África. Eu até brinquei com vocês, a África tem chifre? Por que é chamado chifre? Por causa dessa região aqui, ó, tá? Somália, Etiópia, Eritreia e Digibouti, tá? O Kenia entra, mas é menos. Mais esses quatro aqui, Somália, Etiópia, Digibouti e Eritreia. O que que acontece? A Etiópia, ela tem maior poder ali, vamos dizer, por ter a maior parte territorial. E aí, conflitos começam a existir ali. É uma parte do continente que as pessoas estudam bem pouco, tá? Não tem acesso à escola. As crianças, logo, já vão para a guerra. Os armamentos produzidos ali são mais leves, justamente para que as crianças consigam ter esse porte. Consigam carregar essas armas. E aí, diante de tanta pobreza, de tanta dificuldade, ainda tem os conflitos, tá? Entre os países. Tem sediado violentos conflitos relacionados à luta pela independência da Eritreia, Eritreia, sob o domínio da Etiópia. Então, as crianças sofrem, as famílias sofrem, todo mundo sofre por causa de uma região de instabilidade relacionada a conflitos, tá? E aqui tem uma atividade. Descreva sobre os conflitos no chamado chifre da África. Quais são os países que integram ali o chifre da África? Por que que eles estão confrontando? Escreve aí pra mim, você vai ter um tempinho. Descreva sobre os conflitos no chifre. 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 E aí, lembrou que é o chifre da África? Então, vamos ver aqui uma possível resposta pra você colocar. Claro que a sua vale mais que essa, tá? O chifre da África é uma região permanentemente em crise, conflitos, tá? A Etiópia é amplamente marcada por conflitos entre grupos étnicos, ou seja, grupos de diferentes pensamentos, ali, cultura diferente que acabam se confrontando, tá? Que vivem dos recursos do espaço, bem como entre o nacionalismo e o marxismo lenismo, leninismo, desculpem, na era moderna. O resto da região também enfrenta contínuas guerras, então é uma parte de instabilidade em que tem ali, em quase todos esses países, guerra civil dentro e ainda tem esse confronto entre eles, tá? E aí, você já ouviu falar sobre tutsis e utus? É quase ninguém ouviu falar, só que é uma área de muita instabilidade. E você vai ver aqui comigo, vai dar uma analisada, como foi tenso, tá? Esse conflito e ainda existem farpas acontecendo. Primeiro a gente tem que entender, os tutsis são mais altos, com a cor de pele um pouquinho mais clara. Os utus, eles são baixos, tá? E os tutsis, que foram, vamos falar, africano, né, tutsis, eles são os primeiros ali moradores, vamos dizer, e eles são considerados pigmeus, ou seja, bem baixos. Então, você observa aqui, ó, pra depois a gente entender o que aconteceu ali. Olha aqui, acompanha. Aqui é a região da instabilidade, ou seja, aqui em Ruanda. Quem fica próximo? Uganda, República Democrática do Congo, Burundi, Tanzânia e no centro, Ruanda, que é a área de conflito. Presta atenção. Originalmente, o território em que hoje se encontra Ruanda era habitado pelos tuá, que eram os pigmeus, os bem pequenininhos. Com o tempo, chegaram os utus, tá? Agricultores, pertencentes ao povo banto. E, durante o século XIV, os tutsis, que eram proprietários de rebanho, migraram para o alto do Nilo. Então, vamos ver aqui. Tinham os tuás, chegaram os utus e depois os tutsis. Todo mundo vivia bem. É isso que você tem que entender. Todos eles, eles se administravam, um mandava, outro obedecia, mas estava tudo numa boa. Aí, a partir de 1889, os alemães ocuparam essa área. Gente, se você parar para raciocinar aqui, eles dividiram o povo. Olha aqui. Eles colocaram os tutsis, que eram altos, magros, como camitas, um grupo, e os utus, com pele mais escura e mais baixa, nos negróides. Meu Deus, professora, que racismo. Sim! Aconteceu ali, e aí o povo já começou a se olhar diferente. Estava todo mundo em paz, até os alemães chegarem. Vem, acompanha, acompanha. Com o fim da Primeira Guerra, os alemães se retiraram. Foram embora, tinham guerra lá, eles se mandaram. Aí, deixaram quem? Os belgas. Para piorar, ficaram os belgas, na minha opinião. Os belgas estimularam o ódio entre as duas etnias. Em 6 de abril de 1994, a Tanzânia intermediou um acordo de paz. Então, estava ali, terrível. Por quê? Porque os belgas colocaram que tinha estatura para entrar na escola. Se fosse muito baixo, não podia ir para a escola. Pensa na situação. E aí, eles estimulavam cada vez mais a briga. Até que, então, eles chamaram lá os líderes. Quando os líderes voltaram da reunião, o presidente de Ruanda e Burundi foram mortos em um atentado aéreo. Tipo, já estava tudo ruim. Aí, ainda sei lá quem, explodiu o avião. Eles colocaram a culpa em quem? Nos tutsis. E aí, gerou um conflito, gente, que vocês não têm noção. Presta atenção aqui. Um genocídio aconteceu. Armas foram distribuídas. Presta atenção. Armas foram distribuídas, em especial... Facões. O quê? Sim. Facões foram distribuídos à população. E ali, iniciou uma guerra em que gerou muitos mutilados. O que é isso? Perderam partes do corpo ali naquele conflito. Foi algo terrível que aconteceu ali entre esses dois povos. Tá? Pra você raciocinar, colocar aí... Meu Deus, aconteceu uma guerra em que as pessoas não tinham armas e lutavam com facões pra poder prevalecer o seu direito. Horrível, gente. Horrível. Aí, então... No ano de 2000, pela primeira vez, depois de toda a questão política, um tutsi assumiu o poder. O nome dele, Paul Kagame. Hoje, ainda é uma área de instabilidade, pobreza, desigualdade social no geral, entre os tutsis e os utuos. Ainda existem farpas, mas a situação está tentando ser remediada com esse novo líder político que está tentando remediar a situação. Tá bom? Então, olha aqui. Quais as principais causas do conflito no continente africano? Quais as principais causas desses conflitos existentes ali? Escreve aí pra mim e vamos analisar. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto